Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que tudo esteja bem com vocês, com a graça do nosso Deus. A esquerda deve estar pirando, deve estar, assim, sabe, sentindo a pressão de ter Jair Messias Bolsonaro na presidência do Brasil. Olha, eu vou te falar, não está fácil ser esquerdista, eles estão sentindo e sentindo bastante. Tentaram atacar um principal pilar ali do governo, que é o Paulo Guedes, e não conseguiram. Tentaram derrubar Paulo Guedes, tentaram fazer com que Paulo Guedes saísse, tentaram jogar o presidente contra Paulo Guedes. Nada disso até o momento deu certo. Paulo Guedes e Jair Messias Bolsonaro mostram a cada dia que estão com a cabeça no mesmo sentido, que querem fazer o Brasil crescer. Paulo Guedes tem confiança no presidente, o presidente tem confiança em Paulo Guedes. Por que eles querem fazer isso? Para dizer, olha, Jair Bolsonaro não está cumprindo as suas promessas de campanha. Olha, Jair Bolsonaro está deixando o pilar do liberalismo econômico. Não está. E a prova disso é o que ele falou na CNN. Vou pôr aí na tela, para que vocês vejam a reportagem que está aqui no Conexão Política, para que vocês vejam com seus olhos, se quiserem entrar lá no Conexão Política, que é um excelente veículo de informação, você pode conferir diretamente lá. Não precisa acreditar no Daniel, está certo? Chegamos ao governo juntos e sairemos juntos, diz Bolsonaro sobre Guedes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve no Palácio do Planalto nesta segunda-feira para reunião com o presidente Jair Bolsonaro. Guedes vive um embate com a ala desenvolvimentista do governo, que defende furar o teto de gastos públicos com a aplicação dos investimentos, especialmente em obras. O ministro é contra e defende a responsabilidade fiscal. E tem meu apoio. Ele está corretíssimo. Temos que manter os pés no chão. Não adianta sairmos fazendo loucuras, populismo. Não. Não faça isso, Jair Bolsonaro. É errado. Você vai dar um tiro no pé fazendo esse tipo de coisa, dando ouvidos a essa ala desenvolvimentista aí. Pode-se fazer obras? Pode. Deve-se fazer obras. O governo deve sim investir, principalmente nos setores que a iniciativa privada não quer. Mas, atraindo investidores para o governo. Olha, nós vamos privatizar uma empresa. O dinheiro da privatização vai ser usado para fazer a obra tal. E assim por diante, remanejando recursos, fazendo o que tiver que ser feito. Onde a iniciativa privada tiver interesse de investir, você sabe que vai ter investidores para fazer aquela obra, você pode fazer concessão. Então, há N maneiras de se fazer sem furar o teto de gastos aí, que eu acho uma boa pedida, porque o Brasil está muito endividado. Essa dívida só vai diminuir fazendo o que? Com que a receita do país aumente. Como se faz aumentar a receita? O governo, ele vive de impostos. O país vive da arrecadação de impostos. Então, você tem que fazer o quê? Fornecer condições para que se tenha mais empresas, para que se tenha mais pessoas empregadas, para que se tenha um crescimento econômico. Com isso, você vai ter mais renda para as pessoas, mais impostos sendo gerados. Tudo isso vira um ciclo virtuoso. Estava já acontecendo. A pandemia veio a atrapalhar isso, tá certo? Esse embate gerou rumores sobre a suposta saída do ministro mais importante do Executivo Federal. Em entrevista após o encontro com Bolsonaro, Guedes disse que teve uma excelente conversa com o mandatário. Tivemos uma excelente conversa com o presidente e está tudo em andamento. O presidente da República, da Câmara e do Senado disseram na semana passada que vivemos todos sob o mesmo teto. O mesmo teto da responsabilidade fiscal, declarou. Ao falar sobre o embate com os militares, o ministro disse que o governo vai fazer remanejamento de recursos. É o que eu falei. Você pode tirar de alguma outra área, remanejar e fazer esse investimento em obras que vão ajudar o país a crescer. Você tem que fazer o país crescer. Gerar receitas para o país. Gerar empregos. Distribuição de renda. Tudo isso tem que ser feito. Mas temos que fazer dentro dos limites. Que é o que? Respeitando o teto. Não se pode gastar mais do que aquilo que se arrecada. Então vamos respeitar o teto. Existe muita confiança do presidente em mim. E existe muita confiança minha no presidente. Nós nos conhecemos há dois anos e meio. Um ano antes da eleição. São dois anos e meio convivendo. Eu não tive ainda nenhum ato que sugerisse que eu não devesse confiar no presidente. Nos momentos decisivos o presidente me apoiou. Totalmente diferente de um ex-ministro da justiça. Olha como a gente se engana com as pessoas. Em declaração ao jornalista Leandro Magalhães da CNN. O presidente Jair Bolsonaro disse que nunca foi cogitada a saída de Paulo Guedes. Nunca foi cogitada a saída do Paulo Guedes. Possibilidade zero em furar o teto de gastos. O teto será mantido. O governo tem prioridade na questão da responsabilidade fiscal. O chefe do executivo ainda demonstrou confiança no ministro da economia. Paulo Guedes é aliado de primeira hora. Entramos juntos no governo e vamos sair juntos. Então é mais um indício de que ele pretende manter aí o Paulo Guedes até 2026. Por que eu digo 2026? Porque Bolsonaro vai ser reeleito em 2022. Quer a esquerda queira ou não. Vai ser indiferente o trabalho da esquerda aí. Bolsonaro será reeleito. Isso é um fato. Até mesmo por um comunista. Esqueci agora o nome dele. Mas um jornalista declarado comunista. Especialista em política. Já disse que Bolsonaro é gênio. E que está reeleito. E é fato. Nós vemos isso. Ele vem ganhando cada dia mais popularidade no Nordeste. Que é onde poderia ser uma ameaça. Com votos a favor da esquerda. Até mesmo no estado de Ciro Gomes. No Ceará ele vence Ciro Gomes. Para vocês verem que a popularidade dele vem crescendo cada vez mais no Nordeste. No Norte do país. E aqui no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Ele já tinha uma popularidade muito alta. Vai aumentar ainda mais. Bolsonaro será reeleito provavelmente no primeiro turno. Pelo menos é o que nós esperamos. Desde que não haja fraudes na eleição. Porque nós temos uma certa desconfiança com urnas. Então vamos ficar atentos a isso. Algo assim de primeira hora. Resolver esse problema das urnas. Eu queria que fosse voto. Ou voto impresso. Ou voto em cédula mesmo. Eu acho que em cédula seria ainda mais confiável do que com voto impresso. Eu acho que seria a melhor pedida. Mas está aí. A esquerda tentou de todas as maneiras. Desde que Bolsonaro, mesmo antes de Bolsonaro assumir. Após a eleição de Bolsonaro. A esquerda tentou dilapidar o governo. Tentou acabar com o governo. Derrubar o governo. Até mesmo antes dele assumir. Não conseguiu. Usaram o ex-ministro da justiça. Creio que devam ter prometido mundos e fundos a ele. E ele acabou acreditando. Então usaram o ex-ministro da justiça. Para tentar derrubar. Porque ele era um dos pilares. Era um pilar moral do governo. Então eles tentaram derrubar Bolsonaro. Através do ministro da justiça. O Sérgio Moro. Não conseguiram. Deus é tão bom. Que Bolsonaro colocou o André Mendonça. Que eu. Sabe. Tenho ainda minhas ressalvas quanto a ele. Mas. Vejam só. Ele teve coragem de fazer uma coisa. Que o super-ministro Sérgio Moro não teve. Ele peitou o STF. Ele mandou enviar o relatório. Ele falou. Não vou enviar. A lei não permite. Eu não vou fazer. Então ele acabou que peitando a Carmen Lúcia ali. E eu achei uma atitude muito correta. Então eu espero. Que ele continue nesse caminho. E que crie mais coragem. E mais voz ali. No governo. E que ele consiga. Tomar o partido do lado certo. O lado conservador. O lado da direita. Não deixe se levar pela esquerda. André Mendonça. Tá certo? Espero que ele faça um grande trabalho. E que ele deslanche. Até agora a gente fica meio na dúvida. Porque ele é muito calado. Ele é na dele ali. Não dá declarações. Dificilmente quando dá. Aquelas declarações. Que acabam. Não agradando. Exatamente. Ou ao público que ele tem que. Teria que agradar ali. Que é o pessoal do governo mesmo. Acaba deixando a gente até um pouco irritado. Às vezes com as declarações. Mas. Continuo desejando. E apoiando. Espero que ele faça um grande trabalho. Que ele deslanche aí. No governo. Falta ele deslanchar. Já deu uma atitude muito certa. Que foi peitar o STF. Então. A esquerda tentou de todas as maneiras. Tentaram jogar Guedes contra Bolsonaro. Bolsonaro contra Mourão. Mourão contra Bolsonaro. E assim por diante. Por enquanto. Está dando certo o governo. Eles não tem como derrubar o governo. Até porque a popularidade do governo. Vem estourando aí. Então. Eu espero que o governo agora. Consiga ter um pouco de paz. Para. Para poder governar. E colocar o Brasil. Novamente no rumo. Rumo do crescimento aí. Está certo. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Nós abençoe a todos. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos. E acted.